Sejam bem-vindos ao nosso canal Flávia Moura e como vocês viram aí no título, né, eu selecionei aqui os perfumes favoritos da blogueira Bianca Andrade, né, dona da Boca Rosa, tá? Eu não acompanho ela faz um tempo, lembro que ela gravava vídeos de makes, né, depois ela virou empresária, dona de uma marca e aí tá fazendo um maior sucesso, né, e a L'Occitane chamou ela pra fazer aí a propaganda daquele perfume favorito dela até, né, que é o Brasil, tá, que tá aqui também que eu escolhi eles. Então, pessoal, vocês vão conferir todos os perfumes favoritos dela, né, e também eu vi que ela tem uma coleção de perfumes, tá, gente, ela também adora esse mundo da perfumaria, então eu confiei no bom gosto dela e também selecionei uns aqui que eu já amo, tá, que eu precisava mesmo ter ele novamente, ainda mais nesse calorão que tá fazendo aqui no litoral, gente. Se você também aí mora em regiões que faz calor, os perfumes da L'Occitane, o Brasil, né, principalmente dessa versão ao Brasil, né, porque tem L'Occitane normal, né, L'Occitane normal, L'Occitane em Provence, né, e tem também o Brasil, que são colônias mais brasileiras, digamos assim, né, mas L'Occitane, quem não sabe, é da França, é francesa, tá. Então, pessoal, já vai deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, Flávia Amor, vocês não não perderem nada em primeira mão, que sempre tem novidades da perfumaria aqui pra todos os bolsos e todos os gostos, viu, gente, porque agora temos aí uma revendedora da L'Occitane, que faz o preço mais em conta ainda do que no site, do que em lojas, né, que inclusive aqui onde eu moro não tem loja da L'Occitane, eu tava até, sabe, assim, pensando, caramba, como eu vou fazer pra comprar meus perfumes da L'Occitane, porque no site, né, nunca tem muitas promoções, agora tá tendo um pouco de promoção lá, mas só que o dessa revendedora tem muito mais, tá. Se você falar que veio aqui do canal Flávia Amor, eu falo assim pra ela, Olha, Mabir, eu vim do canal Flávia Amor, ela vai encher você de brindes, de mimos, de descontos também, porque ela tá fazendo muitas, muitas promoções, né, então você fala que veio do canal Flávia Amor pra você aproveitar esses preços ótimos com ela, tá, que ela tá fazendo, mas é por tempo limitado, viu, gente, então já corre correndo, tá, e já se inspire agora aqui nesse vídeo, né, da L'Occitane pra vocês, que é baseado no gosto da blogueira aí, né, Bianca Andrade, tá, que tá em parceria, que inclusive tá o perfume dela aqui também, que tava esgotado no site, agora voltou de novo, né, e aí vocês vão conferir o que que eu achei, então já fala com a Mabir, hein, gente, agora nós temos uma revendedora L'Occitane, né, de muita confiança, porque eu só indico pra vocês aqui revendedores de confiança, tá, Então, bora começar aqui a abrir, né, eu vou, ó, logo pegar esse aqui, o primeiro que chegou, ó, veio nessa caixa aqui, tá, ó, vou até mostrar pra vocês aí, ó, com todos aqui dentro, eu já deixei meio que aberta, né, pra já facilitar, e aí eu vou pegar esse primeiro aqui, que é o Brasil, ó, esse aqui que a blogueira Bianca Andrade, né, aparece com ele na mão lá no site também, né, e tudo quanto é lugar aí ela tá fazendo a propaganda, nos catálogos e tudo mais, e olha só, gente, olha só este perfume, como é bem brasileiro, né, com esse tom de vermelho e tal, parece um entardecer, ó, bem bonito esse frasco, hein. Bom, eu não vi notas nenhuma, tá, mas eu vou sentir aqui junto com vocês agora, porque eu não conheço essa Brasil, confesso pra vocês que estou curiosa, tá, pra sentir esse cheiro aqui, nossa, já tô sentindo exalar frutas, assim, não tropicais, frutas mais, tipo, pitanga, né, frutas azedinhas, sabe, essas são as minhas impressões, gente, frutinhas azedinhas, assim, tipo, parecido com a pitanga mesmo, quando você pega do pé madura, sabe, nossa, aí é muito pro sítio, gente, meu Deus, tem um cheiro meio parecido, mas deve ter outras frutas aqui, tá, mas é tipo o que me fez lembrar, porque às vezes a gente não conhece o cheiro daquela fruta específica, mas remete a outras, né, então, no caso, né, eu acho que isso aqui não deve ser pitanga, deve ser alguma frutinha azedinha, mas me lembra pitanga, nossa, com algo verde, assim, cítrico, levemente adoce, gente, é muito fresco, muito gostoso, e, ó, exala bem, tá, porque eu tô aqui aplicando, mas eu tô sentindo exalando, é porque eu tô aqui, sabe quando você sente um cheiro diferente, brasileiro? Nossa, nossa, é isso que eu sinto, gente, um perfume frutado, verde, aromático também, levemente adocicado, tá, e muito refrescante, ó, Brasil, e não parece ser colônia fraquinha não, tá, parece que vai fixar bem, olha só, tem essências aqui que grudem, nossa, que delícia, não me lembrou nenhum outro perfume, os perfumes da L'Occitane, o Brasil, eles têm essa característica mesmo, né, de ser bem, bem natureza, sabe, bem brasileiros, né, apesar de ser uma marca francesa, né, eles são, assim, eles se inspiram, sabe, em tudo aqui do Brasil, e, assim, eu me sinto em algum resort, sabe, me sinto viajando, assim, pra outros estados do Brasil, ó, vendo aqui as notas, gente, tem notas verdes, né, notas herbais, como eu senti, tá, não achei amadeirado, igual fala, mas tem notas cítricas, notas verdes, nota de alecrim, né, que é isso que deixou ele aromático, não senti coco, mas fala que tem coco também, rosa, magnólia, um toquezinho de café, nossa, café, é pimenta rosa, né, fundo de vetiver, cedro, patchouli, almíscara e baunilha, então a baunilha dá uma leve adocicada, tá, gente, mas o que eu mais sinto aqui é notas verdes mesmo, essa mistura aí de alecrim com notas herbais me deu um cheiro meio que de uma fruta pitanga, né, junto com a pimenta rosa, tá, agora vamos pegar o próximo aqui, gente, que é o Dama da Noite, ó, você aí, né, que sempre me pediu aí algum perfume nacional, que tivesse essa nacional, né, nacional barra francês, né, é que tem essa nota aí de Dama da Noite, também não conheço muito bem, tá, eu lembro que eu já senti esse cheiro em alguma amiga, mas só que lá em São Paulo, quando eu ia lá pro shopping, sempre ela usava esse perfume, ó, esse aqui é o Dama da Noite, gente, agora eu vou sentir junto com vocês, eu vi vários relatos, né, de gente falando que esse perfume aqui é muito top, sabe, que já deu de presente pra muitas mulheres, homens falando, né, nossa, tô sentindo, gente, não é à toa, meu Deus, nossa, que cheiro maravilhoso, é, não é cheiro floral branco, daquele que você bate o nariz, sente assim, já fala, nossa, que cheiro de flores, não, tá, ele tem um cheiro, ele já abre adocicado, mas muito elegante, parece que tem algo meio frutado vermelho nele, sabe, em longo de saída, e tem aquele adocicado, essa daqui é mais doce do que a Brasil, tá, essa colônia aqui, essa Dama da Noite, e que eu tava achando que seria puro cheiro de flores brancas, né, ou então de tuberosa, jasmin, né, mas não, tá, nossa, muito diferenciado e muito gostoso, gente, fresco, doce, com um toque frutado vermelho, muito gostoso, ó, até gostei um pouco mais dessa daqui do que a Brasil, viu, mas, ó, não sei, ambas são muito boas, aqui fala que ele tem Dama da Noite, né, agora eu não sei qual das Damas da Noite, porque tem várias flores aí que abrem, né, só à noite, né, gente, é pra quem não sabe, então por isso que o nome é Dama da Noite, né, mas não tem aquele cheiro específico daquela Dama da Noite, que eu sempre sinto aqui nas ruas de trás, não, tá, tem um cheiro mais pro frutado doce mesmo, né, mas tem o cardamongo, mandarina e lavanda, não sinto nenhuma dessas notas, tá, mas, assim, ele me, assim, ele tem cheiro pra mim floral, sim, tá, mas não de flores brancas, nem de flor de laranjeira, nem desses florais aí que a gente tá acostumados, né, nós estamos acostumados a sentir aí nos perfumes, nem cheiro de Dama da Noite que tem nos perfumes que eu tenho aqui também não é o mesmo cheiro, ele é surpreendente, gente, muito bom, tá, muito bom, perfume muito elegante, adocicado, assim, na medida, sabe, naquela medida que eu gosto, levemente suculento, viu, também achei, pelo incrível que pareça, deve ser um tipo aí de Dama da Noite muito sensual que eles usaram nesse perfume, tá, porque ficou surpreendente, fora o frasco também muito lindo, muito lindo mesmo, viu, ó, vou até mostrar aí pra vocês direitinho, ó, esse é o frasco do Dama da Noite, agora esse aqui, gente, que eu peguei de novo, né, ó, eu já tive mais de três vezes, mais de quatro vezes, viu, esse capim limão aqui da L'Occitane O Brasil, que é o único perfume que tem o cheiro real mesmo do capim limão, tá, mas só que o cheiro mais fresco, tem também um Dama Hogan que eu adoro, eu amo, mas só que ele é mais concentrado, esse aqui não, esse aqui eu consigo usar ele mais no calorão mesmo, viu, porque ele é muito refrescante, ó, ele tem essa garrafa aqui de vidro, tá, que imita uma garrafa pet, tá vendo, acho muito bacana, né, a L'Occitane sempre também tá usando materiais aí recicláveis, né, ó, deixa eu borrifar ele aqui, porque eu amo esse cheiro, hum, que gostoso, gente, uma refrescância, cheiro de capim limão não tem pra ninguém, o cheiro daquele chazinho mesmo, sabe, de capim limão, com, é, com frutas cítricas, sabe, então, é esse o cheiro, cheiro puro do capim limão, levemente picante, né, remete um pouco o cheiro do limão, mas só que é um cheiro mais de chá mesmo, chá verde, sabe, um chá assim, feito da, né, do capim limão, quem já tomou chá de capim limão sabe, gente, essa colônia aqui tem um cheiro real, real mesmo, parece que eu tô tomando chá, sabe, nossa, quando era muito, quando era criança, sempre eu tomava esse chá de capim limão, tanto minha avó fazia, quanto minha mãe também, sempre me fazia esse chá, porque eu amava tomar, sabe, me sentia mais calma, mais relaxada, eu sempre amei tomar chá, né, e cheiros também de chás, que eu amo, eu gosto, viu gente, porque ele traz uma calma, sabe, um conforto muito grande, viu, ó, então esse aqui, capim limão, é top, tá, sempre esse daqui eu quero ter na minha coleção, gente, capim limão é capim limão, né, vamos ao próximo aqui, vamos ao próximo aqui, ah, esse aqui eu tô muito, muito curiosa mesmo também, viu, esse aqui é o Amburana do Sol, é um flanker aí do Amburana, né, que já é bem conhecido aí, na L'Occitane, e assim, pelo que eu percebi aí, pelo que eu já ouvi falar, é perfumão, todos esses daqui, gente, é favoritaço aí da blogueira, tá, e esse aqui também, ó, esse aqui é o Amburana, ó, tá vendo o frasco dele, deixa eu tirar meu rosto daí, senão foca no meu rosto, tem um frasco assim, com esse líquido ambarado, né, ó, a tampa dourada, borrifador também dourado fosco, vamos ver, né, Amburana, esse aqui é o do Sol, se bem que eu já borrifei muitos perfumes, deixa eu ver, aqui em cima não, nossa, gente, eu acho que isso aqui virou meu favorito agora, não, todos, gente, não é à toa que, né, todos, não é à toa que todos são favoritos aí da blogueira, gente, porque todos aqui são ótimos, que eu peguei aqui, tá, esses que eu comprei aqui, nossa, gente, esse perfume, ele tem muita nota de baunilha com coco, algo solar nele aqui, e com muito ambar, sabe, esse aqui eu consegui decifrar melhor, viu, olha, ele conseguiu ser tudo aquilo que eu tava imaginando, que o Alien, aquele novo Alien lá, o Alien Goodness, sabe, até que eu trouxe a resenha pra vocês aqui, disse que ele é mais do mesmo, não curti muito, pelo preço dele, né, altíssimo, sabe, e esse aqui conseguiu entregar tudo aquilo que eu tava imaginando, que o Alien, né, Goodness, um flanker aí do meu Alien, né, um dos meus perfumes favoritos, né, o perfume meu favorito, né, ainda, que, gente, esse aqui conseguiu me entregar, tá, esse aqui sim, eu sinto ele perfumão mesmo, ó, dá até pra ver a concentração aqui, perfumão mesmo, doce, mais doce de todos aqui, viu, gente, com âmbar, com coco, com notas solares, sabe, com algo aqui muito gostoso, sensual, né, mas eu achei esse aqui mais noturno, viu, esse aqui pra você usar de noite, tudo, mas nada impede de você usar ele aí também de dia, né, mas eu achei ele mais noturno e mais invernal, mas, né, apesar de L'Occitane pra mim, todos os perfumes serem frescos, esse aqui já não, viu, esse aqui já não, nossa, com uma borrifada já consegui, vamos ver se é, nossa, que gostoso, gente, que gostoso, deixa eu ver aqui as notas, ver se eu falei certo, né, porque eu não pesquisei notas de nenhum aqui, tá, gente, tá sendo tudo primeira impressão, é âmburana ao sol, tá, gente, tô falando do sol, né, mas é ao sol, é bem isso, é tropical, né, porque tem o coco, tem frutas, bergamota, tem jasmin, né, aquele jasmin manga, flores brancas, gardenia, âmbar e caramelo, tá, então é isso mesmo, já senti logo de cara o coco, caramelo, baunilha, né, o caramelo eu não falei, mas esse algo que dá vontade de comer, que tem nele também, né, que parece algo gourmand, é por conta desse caramelo mesmo, viu, ele até me remeteu, gente, aquele perfumão que custa 3 mil reais, o itálica de xerjof, viu, ele me lembrou também, aquele perfumaço aí que custa 3 mil reais, hein, olha, olha que isso aqui é muito mais em conta, viu, gente, então, ó, amei, amei todos, mas os que eu mais gostei mesmo, né, claro, esse capim-limão aqui não pode faltar em nenhuma coleção, né, gente, Brasil, eu curti, tá, mas assim, tipo, eu tenho que dar mais chances pra ele, porque ele tem algo aqui que me lembra pitanga, né, não é parecido com aquele Ecos de pitanga da Natura, ainda bem, né, se não eu já ia falar pra vocês que eu não gostei, porque eu não gosto desse aí da linha Ecos, mas só que assim, não é, não é pra mim, tá, mas pode ser pra você, tá, então, ó, esse aqui, sabe assim, você que não curte perfumes doce, ó, se joga então, Brasil, você vai sentir um cheiro muito brasileiro mesmo, igual o nome, tá, bem verde, né, bem, assim, aromático, né, e tal, agora, esses dois aqui, gente, tanto esse aqui de Dama da Noite, e esse aqui, o Amburana ao Sol, nossa, se você tem o mesmo gosto que eu, gosta de perfumões diferenciados, levemente adocicados e doces também, ó, pode se jogar, e se você é formiga, leva esse aqui, Amburana ao Sol aqui, que você vai amar esse perfume, viu, e pra quem não sabe também, gente, super compensa, já que a L'Occitane Brasil, né, ela traz aí a essência brasileira, tá, mas são, mas é uma marca francesa, entendeu, então você vai estar ainda, tipo, utilizando perfumes franceses, com aquela qualidade francesa, né, e também brasileira, tá bom, então eles conseguem unir os dois aqui, tá bom, nesses perfumes, né, favoritos aí da Bianca, que ela tem um bom gosto, né, gente, gostei de todos aqui, sabe, é claro que teve os favoritos aí que eu falei, né, é, vamos ver que chegou mais aqui, ah, e aí, ela me enviou aqui, essa amostrinha, do, do capim limão de alfazema, tá, ó, que esse aqui, eu já senti ele uma vez na loja, ele tem um cheiro também bem gostoso, mas ele tem uma nota que lembra lavanda, né, ó, e também, enviou aqui algumas amostrinhas aqui, né, deixa eu ver o que que é isso, ah, tá, ó, são, nossa, vários perfumes em folderzinhos, ó, que daí, tira aqui o plásticozinho e vai sentindo, olha o tanto, olha, é bem bacana, hein, nossa, muitos perfumes aqui, nunca vi esse tipo, assim, de, de testar, nossa, bem interessante, ó, em vez de folhear uma revista, né, eles dão um cartão, vários cartões aqui, né, de vários perfumes, tem esse aqui que é o pomar de buquê, tem o café verde, nossa, dá pra testar todos aqui, pra mim saber qual que eu vou comprar novamente, né, muito bom, então, gente, vocês que querem descontar, ah, aqui, ó, o da blogueira aqui, esse aqui é o Brasil, então, gente, vocês que querem descontos, mais desconto ainda do que no site, do que na loja, a Mabi tá fazendo uma super promoção pra vocês, fala que viu aqui no canal Flávia Amor, vai dar desconto, e vai fazer de tudo pra vocês também virarem clientes dela, tá bom, então agora já tem uma vendedora da Locitane também, né, então, pessoal, me conta aqui embaixo quais deles vocês mais gostaram aí de ver, se você já conhece também, e se, e se você não tem, é só clicar nos links aqui na descrição do vídeo, ou então mandar um zap pra ela, ela tem Instagram também, e tudo mais, tá bom, um super beijo a todos, até os próximos vídeos, ótimas festas aí a todos, bye, bye.